Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita satisfação, já há algum tempo nós viemos apresentando esse programa que é Medicina e Espiritualidade e hoje o nosso programa vai ter um tema um pouco diferente. Eu sou Roberto Lúcio e eu estou aqui com a Ana Rosa. Lá, como vocês estão, então a gente vem fazendo uma série de programas com esse tema Medicina e Espiritualidade, mas voltado para essa ponte com os princípios básicos da doutrina espírita. Se você ainda não viu os programas anteriores, dá uma olhadinha lá no site da Rádio Rio de Janeiro, dá uma olhada nos temas, a gente já falou um pouco sobre Deus, já falamos sobre reencarnação, a gente está abordando nesse momento, fazendo essa ponte entre o que a gente estuda da doutrina espírita e como é que aquilo vai influenciar na nossa vida, principalmente sobre esse aspecto da saúde, esse olhar que é espiritualidade, esse olhar que a doutrina espírita traz, o que que isso pode influenciar sobre a nossa saúde. E hoje a gente traz um tema que eu diria que é um tema pouco falado, pouco estudado nos centros espíritas e eu acho que talvez seja uma abordagem inédita hoje, Ana Rosa. Inédita, será? Pelo menos eu nunca vi a gente associar esse princípio, esse tema à saúde, à questão do bem-estar físico, do bem-estar espiritual. Nós vamos falar da pluralidade dos mundos habitados. O que que será que é a pluralidade dos mundos habitados, né? Quem conhece? Então a gente vai trazer um subsídio. Você já ouviu esse tema com a saúde? Não, nunca ouvi, mas a gente tem várias reflexões sobre isso. Acho que de repente a gente ouve um pouquinho em cada lugar, mas não especificamente sobre isso, né? Agora é muito interessante porque é um tema curioso. Por exemplo, normalmente as crianças, os adolescentes gostam muito quando a gente na evangelização está falando sobre isso. Ah, então existe, é ter, existe vida em outros planetas, que é quando fala de pluralidade dos mundos habitados, as crianças já pensam logo nessa interpretação, né? Dos seres extraterrestres. É, pra quem não sabe também, só um parêntese aqui, a doutora Ana Rosa, ela é evangelizadora de infância. Eu também, né? O Roberto também. E durante muito tempo a gente trabalha evangelizando infância, adolescente e geramos, digamos assim, que são dos trabalhos que mais nos trazem bem-estar, né? Pra nossa saúde emocional e espiritual faz muito bem. Dá sentido a nossa vida, né? A gente estabelecer relações e você que está nos ouvindo, isso tem a ver com espiritualidade também. É, a vivência religiosa, que no nosso caso, a gente, o nosso trabalho como evangelizadores, é, faz parte da nossa vivência religiosa, mas ele não pode ser um trabalho mecânico, ele tem que ser um trabalho que traga sentido. Então, nesse contato, nessa troca, não é só a passagem de informações, que é o que a gente está fazendo aqui também nesse programa aqui na rádio, né? Esse programa, de alguma forma, traz pra gente um sentido. Por que que a gente vai começar um programa sobre esse assunto? Então, esse trabalho da evangelização, o trabalho da rádio, ele vem, o quê? Costurando essas informações que a gente recebe e, de alguma forma, ajudando que elas façam sentido nas nossas vidas e que mudem a realidade do nosso dia a dia pra melhor, que nos dêem mais suporte. Então, o princípio da pluralidade, ele vem falando sobre a vida em outros globos, em outros planetas. Então, a doutrina espírita, ela vem nos demonstrar, a partir do conhecimento que os espíritos revelaram ao Kardec, que a Terra não é o único planeta habitado. Quando a gente costuma se debruçar sobre esse tema, surgem muitas curiosidades, como é que é a forma de vida, como é que funciona a comunicação, como é que a gente pode, aqui da Terra, fazer contato e tudo isso. Mas hoje, a gente não vai se debruçar apenas sobre essas questões. A gente vai falar na conexão saúde. E, para iniciar esse assunto, a gente traz o comentário de Kardec na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec, ele vai dizer o seguinte, Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Então, os planetas, os globos, os mundos, eles foram povoados de seres vivos, cada um de acordo com a sua constituição, com certeza grandes diferenças, mas com um objetivo final, que é concorrer para o objetivo final da providência. Ana Rosa, o que será que quer dizer com isso? Concorrer para o objetivo final da providência. Sim, Deus sempre tem algum objetivo. Deus não faz nada de inútil. Então, às vezes, a gente pode não entender os designios de Deus, às vezes, pode estar além da nossa compreensão, mas, de tudo que acontece, Deus retira algo de importante, algo que é útil para o bem comum, para o crescimento. Então, essa questão dos planetas, dos mundos, isso também tem alguma importância, isso também tem alguma utilidade. Quando a gente falou da reencarnação, sobre os objetivos da reencarnação, então, a cada um tem o objetivo principal, primordial, de evoluir, de crescer, de alcançar a felicidade. Ana Rosa, ela repete muito essa frase, né, de que a felicidade é o nosso destino. A gente tem que ser feliz nas coisas que a gente faz, né? Não existe uma felicidade sem uma mácula, não existe uma felicidade eterna e imutável quando a gente está encarnado. E desencarnado, em nossos níveis evolutivos, vai demorar bastante tempo. Isso a gente tem que ter uma tranquilidade. Mas o objetivo da gente é que a gente seja, cada dia, mais afinado com a nossa identidade espiritual, que a gente se identifique mais como espírito, mesmo encarnado, mesmo realizando as nossas obrigações e que isso vai nos gerando algum grau de plenitude de paz interior. Então, a gente pode não ter uma felicidade total, mas a gente vai tendo pequenas felicidades, momentos de bem-estar, até que um dia a nossa lucidez espiritual, o nosso entendimento espiritual fique maior e a gente possa ser feliz plenamente. São conquistas de cada pontinho, né? O Beto está falando aqui da reencarnação. Aí a gente fica pensando, essa vida, olha quanta coisa se faz, se trabalha, mas isso aqui é um pontinho, né? Um pontinho, né? Então é isso. A gente hoje vai abordar essa questão do planeta Terra e o nosso estado evolutivo. A Ana Rosa falou, né? Atualmente, na nossa condição espiritual, é impossível essa felicidade sem mácula. Isso se dá pela condição evolutiva individual e coletiva. Então, falar desse tema é pensar na coletividade, pensar no planeta, pensar nos espíritos que aqui habitam. E como todos, eu diria que todos sabem, mas assim, à medida que a gente vai estudando, a gente vai obtendo esse conhecimento da gradatividade, da escala gradativa de evolução. Então, a Terra, quando ela foi criada nos seus primórdios, nos primeiros homens, ela era um planeta primitivo e ele vem evoluindo e isso a gente não tem nenhuma sombra de dúvida. E as questões de saúde, de cura, de tratamento também vem evoluindo bastante. A gente pode dizer até que os avanços da medicina mostram quanto a Terra já caminhou, né? Isso, Ana Rosa. A gente vai vendo, assim, que a evolução, ela tem esses dois aspectos. Tem um aspecto material também. Quando a gente pensa em evolução, a sua espiritual, não. Tem um aspecto material, né? Existe um avanço em tecnologia, existe um avanço no conhecimento das causas das doenças, no entender o funcionamento do corpo humano e entender a mente, o psiquismo humano também, porque não é só o corpo, tá tudo interligado, a mente, o corpo e avançando cada vez mais a medicina vai se embranhando para entender essa questão que está além da mente, que é o espírito, né? Que é a alma, né? Então, isso tudo requer uma evolução, é um progresso que vem sendo feito do ponto de vista da medicina material. Então, a gente pode dizer que a Terra é um planeta, provas de pessoas, mas é um planeta em constante, permanente progresso. Tudo está sempre em progresso na obra de Deus. Nada está estacionado, o planeta Terra também não. Ao mesmo tempo, como a gente precisa, junto com esse progresso material, ter um progresso moral, muitas dessas conquistas materiais, elas às vezes não são utilizadas de forma adequada, então a gente vai ver isso na tecnologia, a gente vai ver isso na exploração da natureza desenfreada, né? Que a gente vai consumindo a natureza, sem se preocupar em repor esses recursos, em preservá-los. E a gente vai vendo isso também, até nos recursos médicos, né? Muitas vezes a gente tem recurso para uma determinada doença, para um determinado tratamento, mas ele não chega a uma pessoa pela falta de dinheiro, pela falta de estrutura, da rede de saúde, e isso ainda acontece por causa do egoísmo humano. Do egoísmo, diria assim, coletivo, né? A coletividade ainda não se conscientizou da importância de cada um para esse processo, né? Não é apenas o todo, mas cada indivíduo, uma pessoa doente que não recebeu remédio, ela é, ela é, cada pessoa é importante nesse processo no todo. Ninguém vai caminhar sozinho, né? Nós evoluímos em conjunto, cada um tem a sua responsabilidade, mas nós vivemos em grupo, nós temos ligações. Então, mesmo que eu hoje não me lembre de todas as conexões que eu fiz, se a gente pensar nas nossas reencarnações, quantos laços de amizade, quantos laços de amor, de carinho e de desafetos nós fizemos? Nós mesmo hoje estamos interconectados com essas pessoas, não lembramos delas, alguns devem estar encarnados, outros desencarnados, mas essa conexão continua existindo e ela precisa ser revisitada, ela precisa ser curada, ela precisa ser cuidada. Então, às vezes, num momento, primeiro, assim, fortuito, né? Você encontra com alguém, numa situação difícil e alguém que, aparentemente, você não tem nenhuma ligação. Isso não existe, né? Todo mundo que chega a gente chega por alguma razão. Daquele momento, a gente tem uma oportunidade, às vezes, de contribuir, às vezes é só uma palavra que pode ser feita, às vezes é uma prece, às vezes é um passe na casa espírita que a gente vai estar dando naquela pessoa, mas a gente, de uma forma, contribui. Só que, na coletividade, eu também tenho o meu papel. Se eu uso desenfreadamente, isso em algum momento gera prejuízo em alguma ponta, seja um prejuízo para a natureza, seja um prejuízo para outras pessoas, coisas muito simples, sabe, Roberto? Às vezes eu fico pensando, você que está aí me ouvindo, vê se você acompanha, né? A gente está num momento que se fala tanto das questões individuais, das questões do indivíduo, da liberdade individuais e acaba esquecendo do bem-estar coletivo, das responsabilidades coletivas, das consequências para uma vida em sociedade. E aí, não só para o nosso grupo familiar, o nosso grupo social, mas para o planeta como um todo. A gente que estuda a doutrina espírita, tem esse convite para se enxergar como um cidadão universal, como um habitante de um planeta e tem responsabilidade para qual, para o crescimento desse próprio planeta, né? A gente fica pensando, né, quando a gente está divulgando um filme, está divulgando uma música, está divulgando uma ideia, vamos dizer assim, ah, um meme que seja na rede, né, uma história. Às vezes aquilo pode ser ingênuo, pode ser engraçado, mas às vezes passa uma ideia ruim, às vezes passa uma ideia depressiva. Então, eu sem querer, estou no coletivo disseminando uma ideia que não promove saúde. Eu estou disseminando, às vezes, um vídeo de violência. Ah, a gente tem que saber das coisas que acontecem, a gente não pode ser alheio. Não, se a gente quer mudar a realidade, a gente não pode ser alheio a ela. Mas, ao mesmo tempo, existem formas, primeiro, saudáveis de você ter contato com a realidade. Segundo, se tem um fim útil às nossas ações. Então, ah, põe um vídeo de um tiroteio no WhatsApp. Volta e meia chega. Ah, está tendo um tiroteio no senhor, está tendo um tiroteio no senhor, está tendo um tiroteio no senhor. A gente tem que saber que existe a violência? Tem. A gente tem que cobrar pelos meios, a gente tem que ver nossas ações sociais, quais são, cobrar dos responsáveis, institucionais. Mas, ao mesmo tempo, aquele vídeo de tiroteio que a gente está propagando, ele faz o quê? Ele informa, realmente? Ele ajuda quem está recebendo aquela informação a tomar uma atitude, a construir? Se eu quero que a pessoa se proteja, eu digo, olha, não passe em tal lugar que está tendo tiroteio, não preciso mandar o vídeo das pessoas gritando, das pessoas chorando. E aí, quem vê, tem o impacto daquela violência. E acredita que essa violência está tão generalizada e a gente escuta muito uma frase que tem se tornado bastante recorrente. A humanidade está doente, o ser humano está doente, a humanidade está doente. E eu penso essa reflexão, a humanidade está doente, a humanidade é doente. Como é que a gente pode trabalhar esse conceito? Eu acho que a gente pode pensar também no conceito de saúde individual, né? A saúde não é só o bem-estar físico, a saúde é um bem-estar social, um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico, um bem-estar espiritual. Então, a sociedade como um todo, ela ainda não atingiu esses níveis de bem-estar. Uma sociedade que ainda tem altos níveis de estresse, de ansiedade. A gente estava aqui falando do egoísmo, né? Das questões materiais, das questões de segurança. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar, ela está em processo de construção de saúde coletiva muito melhor do que há séculos atrás. Hoje a gente fala de direito das crianças, de direito da mulher, de direito do idoso. Então, antigamente, era uma exploração do trabalho infantil que era normal. Hoje isso é considerado um crime. Então, a gente tem que saber também olhar esse processo. Mas, quando a gente estava aqui voltando, né? A nossa discussão, a gente vai conversando, vai conversando, vai desenvolvendo assunto. Você está aí nos acompanhando. Esse nosso programa tem essa característica. É meio que um bate-papo dentro desse assunto para tornar mesmo o tema mais próximo da nossa vida, da nossa realidade. Então, a gente aqui voltando ao assunto. Então, eu, né? Como indivíduo, influencio no coletivo e sou influenciado por ele. Mando uma ideia, um vídeo, a minha maneira de consumir, as coisas que eu valorizo, as ideias que eu propago. Então, a gente teve outro dia um incidente na Índia de um jovem que foi acusado de um crime e divulgaram no WhatsApp da comunidade. E o menino era inocente, ele estava num trabalho. As pessoas foram na casa dele para fazer justiça com as próprias mãos. Ele não estava em casa, o pai dele estava, o pai dele foi morto, foi linchado. Depois, quando a polícia chega, se descobre que ele era inocente, ele estava lá. Agora, mesmo que ele não fosse inocente, as pessoas não tinham direito de fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque não teve, a pessoa não teve direito à defesa, não teve direito a se entender a situação, o que que realmente aconteceu. E aquelas pessoas inocentes, entre aspas, né? Que eram as pessoas que estavam ali da comunidade, tomadas por uma mensagem, são tomadas por um furor descontrolado e se tornam assassinas. Então, é uma ação coletiva que vai gerar consequências para toda a coletividade, né? Para todos os envolvidos. Todos os envolvidos, desde quem propagou a ideia no WhatsApp, responsabilidade de quem divulgou aquilo, a responsabilidade das pessoas que foram por si só se deixando tomar por aquela raiva e que perderam o racional e que aí acabam cometendo um crime, talvez pior do que aquele que elas estavam recriminando inicialmente. Então, existe uma linha de lucidez que a gente tem que estar o tempo todo voltando e olhando quando a gente está falando com relação ao coletivo, do nosso papel no coletivo, o impacto do coletivo sobre a gente. A gente não está dizendo que as pessoas não têm direito de ficar chateadas, nem de ficar com raiva. A raiva é um sentimento que faz parte. Mas nós, como seres humanos em processo evolutivo, a gente tem que pegar as emoções e, de alguma forma, repensar, organizar para que a ação seja adequada. Então, a raiva, ela pode ser canalizada para uma ação, mas uma ação construtiva, uma ação adequada. E a gente vê que a humanidade, ela tem aprendido, né? Esses episódios, eles não são tão frequentes como no século passado, como no século retrasado e como por aí vai. A gente está dando a história da humanidade, a gente vai ver como, você falou da questão dos direitos humanos, né? Como hoje isso já é recriminado, isso já é um crime. Mas durante um tempo isso também era justiça, né? Quando isso vira notícia, porque isso saiu, olha que coisa absurda que aconteceu. Antigamente isso era rotina. Um fato rotineiro não é notícia, né? Só notícia é o que saiu do padrão. E o Evangelho, ele vai nos trazer uma mensagem que fala sobre esse olhar da humanidade. Afinal de contas, né? Como é que está a nossa humanidade? A gente olha e se preocupa. E então o capítulo 3 do Evangelho, ele traz uma mensagem, eu vou ler aqui um pouquinho para a gente se aprofundar um pouco mais. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus bairros mais ínfimos e sórditos. Num hospital, ninguém vê ser não doentes e estropeados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes em sua maioria são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. Um sítio mal são e ela é simultaneamente tudo isso e compreender-se há porque as aflições sobrevelam aos gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde. Então Kardec e os espíritos, Kardec ao organizar esse livro que é o Evangelho, ele separou essa mensagem para nos dar esse exemplo de que a terra, ela deve ser considerada como um hospital e as pessoas que aqui habitam, elas são doentes. Isso é, para muitas pessoas, é algo negativo, né? Mas a gente pode pensar que o doente que já chegou no hospital, ele tem já uma grande mérito, né? Já está em processo de construir uma cura, né? De construir uma cura. Eu fico pensando muito assim, quando eu leio essa mensagem Kardec primeiro, da gente entender que nós estamos vivendo numa coletividade onde ainda vamos encontrar problemas. Isso não é uma coisa fora do esperado. Porque às vezes quando surge um problema, a gente fica ah, meu Deus, por quê? Como? Não. No nosso nível evolutivo, nós que reencarnamos na terra, nós temos merecimento e afinidade com essa linha vibracional. A nossa vibração espiritual, o nosso nível vibratório, ele é afinado com esse nível evolutivo de um planeta que ainda é de provas e expiação e onde ainda tem o sofrimento. Então, o sofrimento, ele ainda vai fazer parte da nossa vida. Isso não é masoquismo. Ah, vamos sofrer. Não. É natural. Nós vamos envelhecer. O envelhecimento traz dificuldades. Nós temos um corpo que nós temos que cuidar, que nos dá trabalho. Nós temos que investir em cuidados na nossa saúde, em todos esses aspectos que a gente conversou. Vamos ter ainda pessoas ao nosso lado com mais ou menos tranquilidade, com maior ou menor nível evolutivo. Não estamos cercados de espíritos puros porque nós também não somos. O dia que nós formos, nós vamos estar afinados com essa sociedade de espíritos puros e vamos para um planeta. né? Ou faremos desse planeta um planeta evoluído ou se a gente conseguir evoluir antes do planeta, nós estaremos habitando um planeta diferente. Mas então, esse olhar da Terra como um hospital, ele nos traz também uma mudança de visão, uma mudança de comportamento, de percepção. Olhar para o outro como uma pessoa doente, né? Como diria, também traz uma visão. Agora, isso é algo extremamente pessimista, negativo? Como é que a gente pode considerar isso? Olha, eu não acho que é negativo. Eu que trabalho em hospital, eu não acho que isso é pessimista nem negativo. Tanta gente tem medo de visitar um hospital, porque você está num hospital, você vai se contaminar ou então não quer enxergar, né? Não quer saber das doenças que existem, não quer saber do ambiente. O hospital, ele é um lugar, que é um lugar do sofrimento. Vai ao hospital quem precisa dele, quem tem alguma, em geral, está sentindo alguma coisa que está incomodando. Então, a gente olhar o planeta Terra como pessoas que reencarnaram aqui, já são pessoas que ganharam a chance de buscar um tratamento, de iniciar o seu processo de cura, de melhoria da sua saúde, física, moral, espiritual. Então, nós somos pessoas que ganhamos a oportunidade de ter acesso ao tratamento para aquilo que nós precisamos. O nosso tratamento é essa reencarnação com as oportunidades, com as relações, até a oportunidade de estar estudando a doutrina espírita. Tudo isso são os nossos remédios que nós, espíritos, que ainda precisamos reencarnar num planeta de provas e expiações, estamos tendo o merecimento de receber um tratamento que eu vou dizer para vocês. Quem é o chefe desse hospital, o coordenador desse hospital é Jesus. Quem não sabe quem é o espírito que cuida do planeta Terra é Jesus. Então, eu vou dizer para vocês, estar num lugar que quem chefia e planeja o tratamento da gente a Jesus, a gente está com um tratamento super VIP, com o maior expert que a gente poderia ter. A gente conseguiu essa vaga, né? Conseguiu essa vaga. Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe quantas vezes é complicado, é complexo você conseguir uma vaga, você conseguir agendar um exame, você conseguir agendar uma consulta e conseguir agendar um tratamento, uma internação. Então, nós que estamos aqui, somos aqueles que temos que agradecer, porque nós já conseguimos essa internação, nós já conseguimos adentrar. Isso tem a ver com a reencarnação, né? Quantos espíritos estão esperando, suplicando essa reencarnação para poder fazer parte desse momento, desse espaço, desse tratamento. Então, estarmos encarnados já é um tratamento, já é o nosso próprio remédio. Essa visão, ela é positiva, né? Ela já muda o aspecto da nossa vida. É, porque nós não somos espíritos que estamos ainda ignorando que precisamos melhorar. Nós já estamos matriculados nesse curso ou nesse tratamento de melhoria espiritual. Agora, a gente tem que pegar nós, que estamos encarnados aqui na Terra, e usar os recursos que estão sendo mandados para a nossa melhoria moral e para a gente adquirir saúde espiritual, saúde completa. Então, agora a gente vai caminhando para o intervalo, agradecendo muito a participação de vocês, a audiência de vocês, e a gente pede que vocês não deixem de nos assistir e não deixem de conferir as nossas redes sociais, as redes sociais da Rádio Rio de Janeiro e contribuir com as campanhas em Facebook, Instagram e todas as redes sociais da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta, Medicina e Espiritualidade. Queridos amigos, então voltando aqui ao nosso tema hoje, a pluralidade dos mundos habitados e o que isso tem a ver com a nossa saúde, o que essa informação pode trazer de conhecimento para a gente. Mas a gente gostaria antes de fazer um lembrete. A Rádio Rio de Janeiro precisa dar nossa ajuda para se manter no ar. A Rádio Rio de Janeiro, ela é uma rádio que tem toda essa programação espírita, que tem todo esse trabalho. As pessoas que vêm aqui gravar os programas são voluntários, mas a rádio tem uma estrutura que precisa ser mantida, uma estrutura técnica, de material técnico, de funcionários habilitados. Então, você que está aí ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, dê sua contribuição, mesmo que seja pequena, entra lá no site e se informa sobre o Clube da Fraternidade. Ou então, dá uma ligadinha aqui para a rádio que, com certeza, você vai ter oportunidade de contribuir e manter no ar essa programação que vem abençoando e vem ajudando tantas pessoas em tantos lugares. Clube da Fraternidade, vem fazer você também parte dessa ação em prol da Rádio Rio de Janeiro. E a gente aproveita esse momento para agradecer a todos os ouvintes que têm nos mandado recados, mensagens, que têm nos ouvido sempre. Em particular, hoje, a gente gostaria de mandar um abraço, um beijo para a nossa querida Jupira. Jupira é uma ouvinte assídua, que está sempre aqui conosco, tem feito as meditações, as visualizações e a gente deseja vibrações de muita cura, de muita boa saúde para a Jupira. A gente está aqui voltando ao tema, né? Então, você estava falando aí de desejar boas vibrações, né? Quando a gente vai falando também da Terra como hospital, a gente não está pensando só nos aspectos materiais, né? A gente está pensando também no ambiente espiritual do planeta. Então, assim, quando a gente pensa no doente, a gente pode ser um doente abandonado, um doente ao relento, mas ou um doente em tratamento. Então, esse hospital, ele também tem um ambiente espiritual. Então, nós já somos pacientes de um hospital. Então, e essa vibração espiritual do ambiente faz diferença. A gente sabe que o indivíduo, ele tem toda uma questão energética, né? Nós temos os nossos centros de força, André Luiz fala muito sobre isso, os nossos chakras, eles na verdade fazem parte do nosso perispírito, desse centro de força, e a gente está o tempo todo emitindo e absorvendo energia. E a qualidade dessa energia que a gente está emitindo e que a gente está absorvendo, ela também vai se refletir no nosso corpo físico. É, você está trazendo questões, para muita gente, essas questões são até intimidadoras, as pessoas têm uma dificuldade de se aprofundar, essas questões são muito difíceis, mas é preciso começar a pensar e a refletir sobre essas questões da energia, da vibração, pensamento emite vibração, a voz emite vibração e o espírito, ele está vibrando o tempo todo e conectado com as energias do ambiente, as energias que ele mesmo produz com as sintonias dele. Então, a precisa começar a ficar mais atento para isso. E o doente, o paciente, ele tem muita diferença, a atitude dele, a postura dele no processo de cura, não é isso? A gente, por exemplo, teve vacinação para febre amarela aqui no Rio de Janeiro, né? Então, por quê? Porque se identificou que no ambiente que a gente está vivendo, o risco de se contrair febre amarela está aumentando, então preventivamente se vacinou as pessoas, para quê? Para se por acaso tiverem contato com vírus, elas não desenvolverem a doença, foi uma ação de prevenção. E as pessoas precisaram utilizar da sua, seu livre-arbítrio para ir buscar essa vacina, para poder procurar e aceitar, até que vacina aparentemente, ela inicialmente não é algo agradável, mas é uma situação necessária para o nosso bem-estar. Então, estar disposto, aberto à cura, buscar a cura, buscar o tratamento... Uma atitude ativa. Uma atitude ativa. Então, quando a gente está reencarnado na Terra, a gente tem que ver quais são também os vírus espirituais a que nós estamos expostos. Então, a gente falou aqui, né, das mensagens, do WhatsApp, mas a gente pode estar exposto a um vírus, de repente, do pessimismo, ao vírus do desânimo, ao vírus do rancor, do mal-estar. Cada um aqui vai pensar no seu ambiente mais próximo, né? Quais são os vírus a que está exposto? E no ambiente macro, quando a gente fala, assim, dessas ações de multidão, né? Às vezes a gente está exposto também à vibração violenta da multidão, ou uma vibração raivosa, uma vibração de tumulto, de ansiedade. Então, a gente tem que olhar e pensar que nós, que somos indivíduos, que temos um corpo de energia por trás desse nosso corpo material, um corpo de energia que sustenta o nosso corpo material, estamos sujeitos a essas viroses, digamos assim, espirituais. E é preciso, e é possível evitar a contaminação, a sintonia? Isso é possível? Aí a gente tem que pensar, assim como a febre amarela, as pessoas tiveram que ir lá para se vacinar, assim como a gente vacina as crianças, né, contra sarampo, contra paralisia infantil, a gente tem que pensar nesse planeta Terra, o hospital que a gente está, quais são os vírus que a gente ainda tem risco, porque são aqueles que a gente convive, uns com as doenças uns dos outros, as doenças morais, e como é que a gente pode ter ações preventivas, então, e curativas. São ações de prevenir, da gente se contaminar e também da gente, se já estiver nesse processo, melhorar. Olha que bonito, né? A Terra é um hospital onde nós também temos acesso aos tratamentos e aos remédios. Agora, cabe a gente procurar, buscar e fazer bom uso dessa medicação. Então, a gente tem que pensar, vamos lá, pelo conhecimento que a gente já tem, a gente não precisa ser uma pessoa religiosa. A gente, pelo conhecimento que hoje a medicina traz, a gente sabe que atitudes positivas, né, a gente tem uma série de ações que a gente pode ter, que podem nos ajudar a melhorar. Então, a gente pode cuidar da alimentação da gente, buscar atitudes de saúde, não ignorar. Entrar em contato com a nossa intuição, ah, eu acho que alguma coisa não está bem. Então, buscar. Isso exige também a gente uma reflexão, um espaço para pensar, para observar, para se conhecer mais, né? Para se interiorizar. Pensar nas nossas emoções, nas emoções que estão reprimidas. Às vezes a gente está guardando o sentimento, guardando emoções. Pensar em desenvolver emoções positivas. Isso a medicina fala muito que é importante a gente não guardar emoções e liberar essas emoções reprimidas e, ao mesmo tempo, estimular emoções positivas. Trair um assunto para um próximo programa, né? A gente não pode prometer o próximo, mas em breve trabalhar como é que o ser humano pode estimular, desenvolver características, virtudes, emoções mais positivas, mais benéficas para si próprio, né? Conviver em sociedade, aceitar o apoio social, fazer vínculo, amizade, vínculos afetivos, trabalhar como voluntário, isso é algo que desenvolve a nossa saúde. Trabalhar a nossa espiritualidade, né? E ter objetivo de vida, ter uma razão para viver. Essas ações não são ações ditas de religiosas. Essas ações são ações que são estimuladas pelos médicos hoje, são ações de saúde. Você fala uma razão para viver, né? Muitas vezes a gente pensa no doente, aquela pessoa que simplesmente está de cama, está de repouso, inválido. Mas a gente também conhece que o hospital, ele recomenda muito uma terapia ocupacional, uma ação, uma atividade, como um tratamento. Isso. Então, assim, você que está nos ouvindo, pensa nesse contexto que você está aqui para recuperar a sua saúde espiritual, para se curar das suas questões, dificuldades espirituais que você ainda traz. Identifique no seu ambiente quais são os riscos de contaminação que você pode ter. Ah, eu convivo com pessoas que são todas desonestas. Bem, a gente vai ter a tentação da desonestidade. Aí eu convivo com um monte de gente mal-humorada. Eu vou ter a tentação do mal-humor. Se a gente puder evitar determinados até ambientes, ou até mesmo determinadas relações, se elas estiverem nos causando mal-estar, é bom. Mas às vezes a gente nem sempre consegue, né? Nem sempre é possível, né? E aí, identificando quais são os riscos, eu vou traçar um plano de cuidado e de recuperação. Então, cultivar minha espiritualidade, rezar, fazer prece, evangelho, né? Pensar nas minhas emoções, ter cuidado com as minhas emoções, entender, identificar, me engajar em trabalho voluntário para dar sentido à minha vida, ou fazer nas minhas ações cotidianas algo a mais que dê a elas uma beleza, uma alegria, um bem-estar. E por aí vai. É um programa cultural, né, Beto? A Beto que é jornalista, né? E uma questão que a gente não pode deixar de falar, e a gente já está caminhando já para o finalzinho do nosso programa, indo para a parte de meditação, mas é que num hospital nós estamos também sendo cuidados, nós não estamos sozinhos, né? Existem uma série de enfermeiros, médicos, auxiliares e pessoas que estão ali para nos oferecer esse cuidado, essa ajuda. E na Terra, como hospital, ninguém está sozinho, ninguém está abandonado, né? Nós também temos aqueles que cuidam da gente, não é verdade? Quem que você destacaria assim, Beto, para os nossos ouvintes se conectarem? A gente pode pensar, né? Quem está sozinho e acredita que não tem ninguém precisa acordar, né? Os olhos de ver para a ajuda espiritual, né? Todo mundo tem um mentor, um guia espiritual, um espírito familiar, os próprios beneméritos da doutrina espírita, muita gente aqui está ouvindo essa rádio, já ouviu falar, né? Doutor Bezerra de Benezes, Sheila, André Luiz, os próprios médicos do plano espiritual que estão nos ouvindo, que estão nos acolhendo e que estão nos auxiliando e que exige que a gente sintonize com eles para que a gente possa receber esse auxílio, não é verdade? Então, assim, eu acho que terminando essa nossa parte desse bate-papo hoje, acho que o mais importante é a gente pensar que a Terra ainda não é perfeita, mas está em evolução, que nós também não somos perfeitos, mas também estamos em evolução e que precisamos de uma atitude ativa, de busca ativa nos recursos que estão ao nosso redor, nos recursos que nos são oferecidos, de construirmos uma saúde, uma saúde bem nesse aspecto bem amplo, né? E que a gente está sempre sendo cuidado, mas também a gente tem a chance de cuidar do outro, né? Se a gente está numa situação de saúde um pouco melhor e o outro ainda não está conseguindo forças suficientes até para vencer sozinho, estamos aqui sempre de lado a lado um do outro para auxiliar, né? A doutrina espírita fala a importância da caridade. Então, a gente pode tratar uns dos outros, cuidar uns dos outros e receber esse auxílio maior do plano espiritual, que sempre está atento a gente, não é verdade? E a gente, assim, mesmo ainda no mundo de provas e expiações, vai poder ter momentos, às vezes momentos grandes, como se nós estivéssemos num planeta mais feliz, num planeta que é o escala, na escala evolutiva, né? Os planetas felizes, vivendo momentos de harmonia e de troca. É, um hospital, ele não é apenas um ambiente, um ambiente negativo, a gente vai encontrar também, né? Às vezes os doutores da alegria, a gente vai encontrar uma série de profissionais positivos. Vai fazer amizades aí, né? Vai construir relações. Crescer com as histórias de vida uns dos outros. Grupos de ajuda mútua. Tudo isso. Então, a gente vai caminhar agora para o nosso processo de meditação e a gente pede já para vocês se ambientando, acalmando os pensamentos, tentando se sintonizar com essa vibração de cura, ampliando essa nossa mente para lembrando de outros programas, de outros conteúdos e vislumbrando novos horizontes. Meditação. Então, nós estamos aqui, eu e Roberto, depois dessa conversa que nós tivemos com você, querido ouvinte, sobre a importância dessa ação preventiva, dessa atitude de cura, de busca de saúde e pensamos nisso sobre o nosso planeta, sobre o ambiente onde vivemos, as pessoas com quem convivemos. Então, hoje eu queria propor a você nos acompanhar numa visualização que envolva não só nós, individualmente, mas sim o coletivo. É importante a gente rezar, a gente vibrar pelo ambiente onde a gente está e pelo coletivo. Então, vamos nesse momento buscar uma posição confortável, se você quiser fechar seus olhos, se você quiser pode ficar com os olhos abertos, mas o importante só é que você esteja numa posição que você nem vá dormir, mas que também não te traga desconforto, seja uma posição confortável. Se você está dirigindo, se mantenha concentrado e você depois, mais tarde, acessa a Rádio de Janeiro e faz essa meditação em separado. Mas, se você pode, pare um pouquinho suas atividades, são cinco minutinhos onde a gente tem o direito e a gente deve se reservar essas ilhas de tranquilidade na nossa vida diária. Então, vamos nesse momento respirar profundamente, com muita calma, muita tranquilidade. você não precisa forçar a respiração, deixe só ela naturalmente se acalmando. A respiração é um ótimo guia para a nossa vida interior, para a nossa reflexão interior. Se concentre no ar que entra, no ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, calmamente, serenamente. Inspirando e expirando. E à medida que você respira, saudavelmente, vai deixando o seu corpo descansar, se beneficiar dessa pausa, protegidamente, se sentir envolvido nesse clima de paz, de tranquilidade, que é possível alcançar. agora, ainda hoje, nesse momento. E vamos imaginar uma luzinha lá no nosso peito. Imagine um momento muito bom da sua vida, um momento de muita alegria. pode ter sido hoje pela manhã, pode ter sido há 30 anos atrás, não importa. Aquele que vier à sua mente. E deixe aquela sensação de alegria invadir o seu peito. Vibrando, aquecendo, expirando, expirando, expirando e expirando. Calmamente, suavemente, lembrando desse momento bom, esse momento de alegria. vamos deixar essa alegria ser como uma luz que vai se acendendo no seu peito. Uma luz de bem-estar, uma luz de alegria. Eu vou pedir para você que está aí, imaginar que essa alegria pode ir se espalhando, essa luzinha, pode ser na forma de pequenas vagalumes que saem do seu peito, pode ser de pequenas bolinhas luminosas. Você é que vai visualizar a maneira como essa luz sai do seu peito e se espalha aí ao seu redor, no ambiente onde você está. Contaminando de uma forma muito boa, num sentido muito bom, esse ambiente, com essa vibração de alegria. você é um emissor de energia, você é um espírito encarnado e tem esse poder de emitir energia. Então, emita essa vibração de alegria no ambiente onde você está. Alegria saindo do seu peito, na forma de luz, iluminando esse ambiente ao seu redor, imagine aí ao seu lado pessoas que você queira muito bem, que você queira que sinta essa alegria com você. Elas podem estar sentadas ao seu lado, podem estar à sua frente, ou pode ser apenas uma imagem mental. Mas imagine essa luz de alegria chegando até elas também. Inspire, e vá deixando-se, vai se permitindo ser esse gerador de alegria. A partir daquele momento bom que você lembrou, que foi um momento de alegria, essa alegria pode sair do seu peito e envolver o ambiente que você está. envolver as suas pessoas queridas, sua família, seus colegas de trabalho, as pessoas com quem você convive no dia a dia. Essa vibração de alegria. E você pode imaginar a sua casa também recebendo essa dose de alegria. E você pode imaginar que você é esse gerador de alegria também no lugar onde você mora, no nosso estado do Rio de Janeiro, no nosso país, o Brasil. Imagina lá no mapinha, crescendo, crescendo, subindo, como quem está olhando do alto, Brasil no mapa. E aquela luzinha lá no pontinho, emitindo essa energia. se você está fora do Brasil, imagine aí onde você está. Essa alegria surgindo no mapa. E nós vamos todos nos unir nessa rede. Geradores de alegria em vários pontos do planeta nesse momento, envolvendo o planeta Terra nessa onda de alegria. E a Terra fica feliz. E nós também ficamos felizes. Respire profundamente, porque você acabou de fazer uma conexão muito feliz. Uma conexão de alegria. Sorria. Mais uma vez se concentre nessa luz, nessa luz de alegria. Vá retornando, deixando esse rastro luminoso envolvendo o planeta Terra, envolvendo o país onde você está, envolvendo o seu estado, envolvendo o seu bairro, envolvendo a sua casa, o seu ambiente de trabalho, onde você estiver nesse momento. E você, todo iluminado de alegria. E essa alegria vai te acompanhar ao longo dos próximos dias, contaminando com essa luminosidade as suas ações, os seus sorrisos, os seus olhares, os seus pensamentos. respire profundamente e vá calmamente retornando, mexendo os braços, mexendo as mãos, os pés e abrindo os olhos com um sorriso. Isso é muito importante. Abre os olhos sorrindo porque essa vibração de alegria vai acompanhar você nos próximos dias. Muito bom, Ana Rosa, a gente ter essa vibração de alegria, a gente fala de pluralidade, pensar na Terra, esse planeta, esse planeta que nos acolheu, que nos abriga e enviar muito amor para esse planeta. Tem muita vida na Terra e todas as formas de vida, todas precisam da nossa energia de vibração, então a gente esquece de vibrar por esse planeta mesmo as pedras, mesmo a estrutura física, tem os átomos, André Luiz nos fala que o átomo já tem ali uma semente, uma vibração que precisa também ser cuidada, então até a estrutura física ao nosso redor, os objetos, eles precisam ser impregnados de alegria, ser impregnados de energia boa, de bons pensamentos, então... É tão bom pensar na Terra dessa forma, pensar no nosso ambiente, pensar em tudo, é muito bonito, muita gratidão a Deus por ter esse planeta como nossa casa, por nós estarmos reencarnados aqui na Terra. Então é com essas palavras de gratidão que a gente encerra o nosso programa de hoje, se vê que essa visualização foi uma visualização simples, a gente pensa numa coisa que foi boa para a gente e aquele momento, aquele sentimento bom, a gente relembra, resgata aquela memória e aquela memória daquele sentimento, não é da situação, é do sentimento, aquela energia que a gente emitiu boa, a gente compartilha com o nosso ambiente. Isso pode ser um momento de amor, pode ser um momento de alegria, pode ser um momento de tranquilidade, sempre uma coisa boa, um momento que deu um sentimento bom e aí a gente compartilha aquele sentimento ao nosso redor. É um exercício para você, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos os nossos ouvintes, então. Então, até o próximo programa, ótima semana. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.